Pare um pouco, não olhe para o horror dos conflitos, olhe para o amor que brota em cada um, para salvar você mesmo de suas próprias feridas. Essa é a relação. Os homens precisam ser homens, mulheres precisam ser mulheres. O feminismo e o machismo não servem para os dias modernos. A tradição significa, não pode mudar, tem que obedecer as regras, as normas, então não serve para os dias modernos. Por mais que serviu como modelo de vida estável durante um certo período, não serve, é frágil, é inconsistente, onde um manda e o outro obedece. Não, definitivamente não serve. Primeiro, você casou, estão juntos. Afazeres são juntos. Significa, não é mais vida de solteiro. Segundo, não existe fazer o que quer ou a hora que quer. Tudo tem que ser conversado, comunicado, tem que dar satisfação. Isso tem um significado. Responsabilidade e lealdade. Primeiro, o casamento ou a união estável não é prisão, porém não é desunião. Nada está oculto. Não existe submissão, possessão, obsessão ou ciúmes. O que existe é posição de mulher e posição de homem que já são de destaque. Não existe líder, não existe liderança. Ambos são líderes. É assim que é a união. Funções distintas, ações em conjunto. Nada de radicalismo, nada de extremismo. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. O termo correto é compartilhar ou partilhar. Afinal, o cônjuge não vive cada um em uma casa diferente. Vive na mesma casa, sobre o mesmo teto, no mesmo lar. Com funções diferentes. Com papéis diferentes, mas ambos pela mesma necessidade de manter estável, comunicativo e manter o lar. O manter significa nas entrelinhas preservar o casal, preservar o amor, preservar a lealdade, preservar a consciência de ambos e preservar o compromisso, a família e zelar por esse núcleo de força. A relação saudável, entendendo tudo o que é comentado, saberá que o amor não é exigente. No amor não existe obrigatoriedade. O que existe é sintonia e reciprocidade, carinho, afeto, diálogo, respeito e muito amor. Logo, o amor não é gritaria, não é histeria, não é ciúmes. É abraçar mais e falar sem imposição, mantendo mais tempo de qualidade, palavras de afirmações positivas, de incentivo, nada destrutivo. O amor não manipula, não camufla, o amor não sabota. O interesse de ambos são de progredirem e evoluírem, aprendendo sempre. No relacionamento, o ego não pode tomar conta. Por isto, o amor cuida. Se não cuidar, morre. Na relação a dois, o amor só fortalece para quem sabe zelar e não para aquele que mata todos os dias a frequência do amor, com agressões, traições, ciúmes, falta de carinho, falta de diálogo, falta de educação, falta de lealdade. É matança do amor. Pense nisto. Olá, internautas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.